É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, Emerson Brasa novamente na área aí ó Mais um cavaquinho novo, esse aqui é o novo modelo, cavaquinho Emerson Brasa, beleza? Caixa de 5, esse aqui é captação ativa aqui ó, o afinador diferente aqui, muito legal esse afinador aqui ó, diferente São 3 fases aqui de regulagem, beleza? Daqui ó E o corpo dele todo em mogno, corpo, fundo, lateral, todo em mogno, beleza? O braço em cedro, a escala em jacarandá, você pode adquirir esse cavaquinho ativo conforme tá aqui Ou elétrico, esse aqui é o acústico né? Mas a gente deixa ele elétrico também pra você aí Beleza? Então tem esses dois cavaquinhos pra você tá adquirindo aí na minha loja virtual emersonbrasa.com.br Promoção para os 5 primeiros aí que vão comprar esse cavaquinho aqui, valeu, valeu Emerson Brasa, valeu